Uma mulher de 46 anos queimou o corpo do próprio marido com água quente na última quarta-feira, dia 27, na zona rural de Bacurituba, na Baixada Maranhense. Segundo informações disponibilizadas pela polícia, a vítima estaria dormindo em sua casa. O caso foi registrado durante a noite da quarta-feira no povoado Chapada do Boqueirão, zona rural de Bacurituba. A vítima tem 42 anos e mora com a suspeita de cometer o crime. Vizinhos acionaram a polícia, que se deslocou e encontrou o homem. Eles contaram que o marido dela estava dormindo, quando a esposa chegou e jogou uma água quente no corpo e no rosto da vítima. Pois isso, o filho do casal se envolveu, repudiando a atitude da mãe. No entanto, a polícia não encontrou a suspeita. O homem foi levado ao Hospital Municipal de São Bento. E de lá, transferido para São Luís, com queimaduras por todo o corpo. A polícia não divulgou o motivo, mas disse que os vizinhos relataram uma briga entre o casal.